Olá, pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, vamos usar essas duas cores aí do fio Amigurumi da Círculo. Vocês podem adquirir e ir no site da Carmen Armarinhos e receber aí na comodidade da sua casa. Esse trabalhinho, pessoal, ficou com 44 cm. Eu espero que vocês gostem. Os materiais que vamos utilizar é fio Amigurumi Círculo. Esse fio aqui, pessoal, é a cor verde bandeira, a cor é 5767, tá? É o fio Amigurumi Círculo. O tex desse daqui, pessoal, o tex é 492. Olha aqui, ó. Vou deixar assim pra vocês visualizar, 492. O vermelho aqui, pessoal, essa cor no vermelho aqui é a 3528, mas você também pode encontrar outras cores no vermelho aí no site da Carmen. Pode ser que já tenha outras cores. Ou você pode também usar o Amigurumi branco também, que dá uma tonalidade super legal, porque dá pra você já ir fazendo as peças pro Natal. Uma tesoura de alfaiataria da Círculo. Aqui eu tenho a agulha Clover também, a 3,5, que é da Círculo. E essa daqui é 3 mm pra mim fazer o arremate. Também você pode usar uma agulha de tapeçaria aí, pessoal, que você vai conseguir aí fazer da mesma forma que eu também vou explicar na agulha como você faz, tá bom? Esses são os materiais. Ele ficou com 43 cm. Se você quiser fazer maior do que o meu, pessoal, é só você continuar fazendo, desde que você faça aqui em números ímpares. Esse espacinho aqui, pra dar certinho o acabamento do nosso trabalho. E vai ficar bem bacana esse trabalho. Eu espero que vocês gostem. Fiquem comigo até o final dessa videoaula. É bem rápida, pessoal. E vocês vão gostar, eu tenho certeza. Se você quiser adquirir os produtos aí que eu estou trabalhando, você é só acessar o site da Carme a Armarinhos aí, pessoal. É um site bem confiável e você vai receber aí na comodidade da sua casa, certo? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai lá dar uma olhada lá no site, tá bom? Ó, fio Amigurumi Circo. Olha, pessoal, quanto você gasta 102 gramas de fio, tá certo? O fio verde, mais ou menos, umas 70 gramas e do vermelho, umas 60 gramas pra você fazer, tá bom? Tenha sempre em sobra aí, pra não ficar faltando, tá bom? Então, vamos para a nossa videoaula. Espero que vocês gostem, olha, ficou maravilhoso. Se você quiser colocar pérolas nesse espacinho, se você tiver sobrando, hein, pessoal? Você vai arrasar, tá bom? Você pode fazer uma linda toalha de mesa desta mesma forma, tá bom? Então, vamos para a nossa videoaula. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho de notificação pra você ser notificado assim que eu postar uma videoaula. E, por favor, comenta, clica no joinha. Não esqueça, pessoal, assim você vai me ajudar a divulgar meu trabalho e compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e vamos para a nossa videoaula. Vou trabalhar aqui o anel mágico, pessoal. Faço aqui a letrinha E, olha. Seguro aqui com o meu dedo e seguro esse fio aqui, ó. Lá atrás. Puxo aqui, ó. Passo aqui. E vou fazer um ponto baixo desta forma. Fica aqui mais difícil por causa que eu tô gravando, a câmera tá bem pertinho, pessoal. E vamos fazer até atingir três correntinhas. Feito isso, vamos fazer uma corrente de separação. Venho aqui, volto no mesmo espaço, faço outro ponto alto. Desta forma. Faço uma corrente de separação, no mesmo espacinho, outro ponto alto. Nós vamos fazer oito pontos altos separados por uma correntinha. Então, vou fazer uma corrente de separação, um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Desta forma aqui, uma corrente e um ponto alto. Então, eu já tenho dois, quatro, seis, sete. Uma corrente e um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com oito pontos altos. Uma corrente. Puxo todo o fio aqui, olha. Desta forma. Então, tendo os oito aqui, é só você fechar na terceira corrente do ponto, pessoal. Com um ponto baixíssimo. Desta forma aqui, olha. E você fecha bem o seu anel aqui atrás, pra que ele fique bem justinho. Bem juntinho aos pontos, tá? Então, vamos colocar a nossa agulha aqui no meio, nesse espacinho. E vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Desta forma. Faço, então, um ponto alto. Uma corrente de separação e no mesmo espacinho, outro ponto alto. Ficando, então, um pontinho V. Faço, agora, uma corrente de separação. Venho aqui no próximo espacinho e vamos fazer novamente aqui, ó. Um ponto alto, uma corrente e no mesmo espacinho de base, outro ponto alto. Uma corrente de separação. No próximo espacinho, faço um ponto V. Um ponto alto, uma corrente e no mesmo espaço, outro ponto alto. Uma corrente de separação no espacinho seguinte, um ponto alto. Um ponto alto, uma corrente e no mesmo espaço de base, um ponto alto. Uma corrente de separação no espacinho seguinte, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Uma corrente de separação no espacinho seguinte, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Um ponto alto, uma corrente de separação e um ponto alto no mesmo espaço de base. Então, vamos trabalhar desta forma. E desta forma aqui, ó, pessoal, você vai trabalhando até você finalizar aqui, ó, na terceira corrente do ponto. Com um ponto baixíssimo. Então, em cada espacinho, ficamos com um ponto V. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Depois, uma correntinha e no próximo, outro V. Então, feito isso, vamos entrar aqui nesses espacinhos, vamos fazer aqui, novamente, um ponto baixíssimo. Subir aqui, ó, um ponto alto. Outro ponto alto no mesmo ponto de base. Duas correntes de separação e no mesmo ponto, dois pontos altos. Uma corrente de separação no espacinho seguinte, um ponto alto. Uma corrente, no próximo espaço do V, um ponto alto e mais um no mesmo ponto. Vamos ficar com dois pra fazer o ponto leque. Duas correntes e no mesmo espacinho, dois pontos altos. Uma corrente. Nesse espacinho, um ponto alto, uma corrente. E aqui no ponto V, faço o ponto leque. Então, onde você encontrar o ponto V, você vai colocar o ponto leque. Aonde tem o espacinho entre um V e o outro, você vai colocar um ponto alto. E vamos trabalhar desta forma aqui, ó, por toda a volta. Uma corrente nesse espaço, então, faço um ponto alto. Você vai trabalhar desta forma por toda a volta. Então, aqui, pessoal, vocês vão ficar com oito grupinhos de ponto leque, tá? Oito pontos leques, separado aqui, ó, por uma corrente e um ponto alto nesses espacinhos, certo? Então, agora, nós vamos caminhar dentro do ponto leque. E dentro do ponto leque, você vai trabalhar o ponto leque aqui. Então, aqui, daqui em diante, dentro do ponto leque, é só você trabalhar o seu ponto leque. Desta mesma forma, faz uma corrente de separação. E nos espacinhos aqui, ó, tem um ponto alto, um espacinho antes, você já coloca um ponto alto, uma corrente. No espaço, um ponto alto, uma corrente. Dentro do ponto leque, você trabalha o ponto leque. Uma corrente, e aqui no espacinho, um ponto alto, uma corrente, e no espaço, um ponto alto. Uma corrente, no ponto leque, um ponto leque. Então, é desta forma que você vai trabalhar por toda a carreira, pessoal. Não vai mudar em nada aqui. Desta mesma forma. E eu vou trabalhar desta mesma forma, já finalizei aqui. Vou caminhar aqui até chegar no próximo espacinho do ponto leque, então, faço um ponto baixíssimo. E chegando aqui no ponto leque, você vai fazer aqui um ponto baixíssimo, e subir aqui fazendo o nosso ponto leque. Sobe os dois pontos altos, faz dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos. Uma corrente de separação, nesse espaço aqui, vamos trabalhar um ponto alto, uma corrente, e um ponto alto no espacinho. Uma corrente, e no espaço aqui, ó, um ponto alto. Uma corrente, e aqui vamos trabalhar o ponto leque. Desta forma, pessoal, é só você percorrer aqui por quantas carreiras você quiser, nessa toalhinha. O importante é que o espacinho que você tá deixando aqui, antes de fazer o ponto leque, ele esteja em números ímpares dos espaços. Exemplo aqui, ó, um, dois, três, quatro. Então, ele deu número par, não deu ímpar, tem que dar, por exemplo, na próxima cinco, daria ímpar, certo? Então, eu vou adiantar um pouquinho e já volto com vocês. Vamos finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou falar certinho pra vocês quantas carreiras você vai fazer. Aqui, pessoal, vou caminhar até esse pontinho aqui, dessa forma, um ponto baixíssimo, dessa forma. Vou cortar o meu fio, e vou arrematar o meu fio. Vou puxar aqui só pra contar pra vocês quantas carreiras eu fiz. Então, nós temos a primeira carreira central aqui, que só tem os pontos altos de uma corrente. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze carreiras. No total, doze carreiras. E aqui, vamos contar quantos espacinhos temos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e onze. Agora, é só você fazer o seu arremate. Você vai caminhar entre os pontos aqui, ó, pessoal. Eu vou caminhar aqui com a agulha mais fina, como eu falei pra vocês. Por trás do ponto, olha. Porque eu ainda, eu vou trabalhar novamente aqui. Então, eu vou passar aqui por trás. E vou fazer dessa forma aqui, pessoal, passando entre os pontos, até desaparecer o fio. Você pode fazer também com uma agulha de tapeçaria, ou seja, uma agulha de costura. Fica mais fácil pra vocês fazer. Eu tenho a agulha de costura aqui próximo, mas eu prefiro fazer assim pra vocês visualizar. Deixa eu pegar minha agulha. Só pra eu mostrar aqui pra vocês. Vocês podem fazer desta forma aqui. Passa entre os pontos, com a agulha de tapeçaria fica até mais fácil, olha, pra vocês verem mais rápido. Mas como eu já tava ali trabalhando, pessoal, não tem problema. Precisa, se você não tem, às vezes a pessoa também não tem, uma agulha que dê na espessura do fio que você tá trabalhando. Eu só tô demonstrando assim, pessoal, porque vai que alguém, né, fala, mas e como passa na agulha? Então, é desta forma. Da mesma forma, até você desaparecer com o fio. Agora, você vai trabalhar com o fio amigurumi vermelho. Você pode fazer com o branco também, se você quiser, pessoal. Mas como é uma comenda, eu vou fazer o que a cliente pediu. Você pode dar a laçada inicial. Eu começo desta forma, eu não gosto de fazer os nozinhos. Eu começo aqui, ó, com um ponto alto. Outro ponto alto. Nós vamos trabalhar um ponto leque aqui. Então, já arrematando, faço duas correntes de separação e repito aqui, então, dois pontos altos. Então, vai ficar o leque sempre dentro do leque ainda, tá? Desta forma, olha. Um ponto leque. Agora, vamos laçar. Pula um espaço de base. Pula uma carreirinha desse espacinho e vai no próximo. Nós vamos trabalhar apenas leque por toda a volta, pessoal. Então, é só você fazer ponto leque aqui onde eu estou falando, tá? Vamos pular uma carreira e na próxima você vai fazer o ponto leque. Vamos trabalhar desta forma aqui, pessoal. Sempre pulando uma carreira de base. Pula uma carreira e vai na próxima. E trabalha o seu ponto leque. Vamos trabalhar por toda a volta desta forma e eu já volto com vocês, olha. Só ponto leque. Depois que você finalizar essa carreira, pessoal, é só você fazer leque dentro do ponto leque novamente. Olha, na segunda carreira aqui, com o fio vermelho aqui, nós vamos trabalhar leque dentro de leque. Então, é só você dar a volta toda no seu trabalho desta forma, fazendo ponto leque dentro de ponto leque. Sem nenhuma correntinha de separação, apenas ponto leque. Eu vou continuar fazendo o meu aqui e já retorno junto com vocês da mesma forma. Carreira finalizada. Já cheguei aqui dentro do ponto leque. Vamos trabalhar dez pontos altos aqui dentro. Três correntes, um ponto alto dentro do espaço. Vamos até ficarmos no total com dez pontos altos. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos agora. Fiz dez pontos altos, venho no próximo espaço do ponto leque, faço um ponto baixo. Dou uma laçada dentro do ponto leque próximo, dentro do espacinho. Vamos trabalhar dez pontos altos novamente. Então, vamos sempre intercalando. Um tem dez e o outro você prende. Cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Feito dez pontos altos, venho no próximo leque e prendo com um ponto baixo. Dou uma laçada, vou no próximo ponto leque e novamente vamos trabalhar dez pontos altos. Então, fiz dez pontos altos novamente, venho no espaço seguinte e prendo fazendo um ponto baixo. Dou uma laçada e no próximo faço dez pontos altos novamente. Então, eu vou trabalhar no meu aqui e já retorno junto com vocês. Depois que você finalizar essa carreira, pessoal, é só você puxar o seu fio, cortar ele, passar aqui, ó, para trás. E fazer o seu arremate da forma que nós já, eu já mostrei para vocês, como nós já estamos fazendo o nosso trabalho. Vou fazer o meu aqui e já retorno. Então, depois que eu arrematei meu fio, vou pegar o fio verde, pessoal. Nós vamos fazer o pês-ponto aqui, ó. Você vai passar a sua agulha aqui, ó, em um espacinho aqui, desses dez pontos altos. E vamos passar em cada espacinho, ó, fazendo um ponto baixíssimo, desta forma aqui, ó. Deixa eu pegar a outra agulha aqui, eu peguei a agulha trocada. E você vai fazer dessa forma aqui, olha. Por toda a volta aqui, desses dez pontos altos. Só fazendo desta forma aqui, olha. Passa a agulha no ponto alto e faz um ponto baixíssimo. Passa a agulha e faz um baixíssimo. Chegou aqui onde tem esse um ponto baixo, você vai fazer um ponto baixíssimo. Vai fazer três correntinhas. Três. Vem no mesmo espacinho de base e vai fazer um ponto baixíssimo, ó. Segura a cordinha e puxa. Já vem no primeiro aqui, ó. Dos dez. E vai fazendo pontos baixíssimo. E vai caminhar desta forma aqui, olha. Pontos baixíssimo. Então, feito os dez pontos baixíssimo. Chega nesse um ponto baixo aqui, onde nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Nesse ponto baixo. Da mesma forma. E faço três correntes. E venho aqui dentro do mesmo espacinho, pego somente a laçada e faço um baixíssimo, ó. Só se segurar aqui a agulhinha. Venho no próximo e já começo novamente aqui fazendo pontos baixíssimos. Só passo e puxo o fio. Passo e puxo, olha. Desta forma aqui, olha. Fica bem bacana, o trabalho fica bem delicado. Então, chegou no ponto baixo, faz um baixíssimo também, ó. E faz três correntes. Uma, duas, três. Passo minha agulha aqui por dentro. Pego a laçada e segura a correntinha aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto, já um ponto baixíssimo. E vou trabalhando dessa forma aqui, fazendo o pês-ponto, certo? Vou dar a volta toda no meu trabalho e já retorno. Final aqui, pessoal, vou cortar aqui, ó, pra mim fazer o meu arremate. Eu já fiz aqui os três pontos de correntinha. Então, agora, vou puxar aqui, ó. Vou segurar aqui as correntes, segura. Puxa esse fio aqui pra frente. Pode puxar pra frente. E agora, você vai nesse espacinho aqui, ó. Que você iniciou e passa esse fio para trás. É só você passar ele para trás. Tá? Pra você poder fazer o seu arremate aqui atrás. Outra dica, pessoal, é você passar esse fio aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Entre esse ponto aqui, ó. Que já está com o fio verde, ó. Tá vendo, ó? Você passa a sua agulha aqui entre o ponto. E passa esse fio verde para trás, olha. Ó. Aqui você vai ficar com a argolinha da mesma forma, tá? Então, existe duas formas de você fazer o seu arremate. Você vai ver qual é o melhor pra vocês aí, tá certo? Qual fica melhor no seu ponto. Feito isso, vou fazer dessa mesma forma, olha. Vou dar aqui, ó. Os três nozinhos. Um devagarzinho. O segundo um pouco mais forte. E o terceiro bem forte. O importante, pessoal, é que não passe... Não puxe a trama de lá de trás, tá? Feito isso, você pega uma agulha mais fina de tapeçaria. E passa entre os pontos, olha. Aqui do fio vermelho, eu vou passar esses fios para trás. E você puxa aqui, ó. Mas não deixa que esse fiozinho verde, ele fique com o carocinho pra cá, ó. Tá vendo, ó? Não deixa que fique assim. Então, se ficar assim, é só você puxar... E passar novamente entre os pontos que você deixe pra cá, ó. Na parte onde tá o fio verde, olha. Tá? Não deixa passar do outro lado, senão o carocinho vai ficar feio, olha lá. Deixa eu puxar aqui, ó. Você pode puxar apenas um primeiro. Deixa eu pegar aqui, ó. Da ponta pra mim puxar, fica mais fácil, olha. E passa para trás. Desta forma, ele não vai ficar lá pra frente, certo? Olha. Fica mais bonitinho, assim como os outros. E depois, você pode caminhar entre os pontos e cortar e colocar cola. Se você tiver aí uma cola, cola pano, você coloca um pinguinho de cola na ponta. Ou se não, até mesmo aí com o fio, a linha brilhante, você pode cortar aqui, gente, e colar um pinguinho de cola. Faz o arremate aqui de trás também, não esqueça, pessoal. Se você quiser pegar agulha de tapeçaria, você pega. Se não, você usa a mesma agulha de crochê, uma mais fina. Eu tô usando a três milímetros aqui. Pode ser até dois milímetros também. E vai passando aqui, ó, entre os pontos. Desta forma. Puxa. E vai passando assim por toda a volta. Depois, você faça o seu arremate. É só passar aqui entre os pontos, olha. Não é difícil. Passa em traslaçada e vai dando a volta aqui. Ou você vai subindo aqui entre os pontos, tá bom? Mas, Alda, como vai subindo? É só você ir passando aqui, olha, pessoal. Tá? Desta forma, sempre que no ponto de trás, olha. Depois que você finalizar, pessoal, cortar o fio, a sobrinha de fio, você já está com a sua peça finalizada e arrematada, esborrife a água por toda a base. Você pode fazer uma misturinha com água, um pouquinho de álcool e confort, tá? Ou down, qual você tiver aí, tá? Você pode passar, decolocar dentro, esborrifar água em tudo e passar um ferro bem quente aqui pelo lado do avesso. Terminou, se você tiver aí a sua, é, pegue a sua etiquetinha, você pode pregar a sua etiquetinha. Outra coisa, pessoal, é aqui você, se você quiser colocar pérolas, você também pode colocar pérolas, tá bom? Deixa eu já mostrar pra vocês. Ela aberta pra vocês ver como ficou. Olha aqui, pessoal, antes de tudo, quero passar medida pra vocês aqui certinho, ó, pra que vocês não fiquem perdidos, ó, 44, ó. Vou puxar o zoom aqui, ó, vou segurar com o meu dedo, olha. Pra vocês visualizar bem, ó, pra não restar dúvida, olha. 44 cm, correto? Bom, pessoal, olha como ficou o nosso centrinho aí, de crochê, você pode usar como suplá, aí, ficou maravilhoso. Aqui eu tenho um prato menorzinho, só pra vocês terem uma base aí, pessoal. Então, são duas cores que fica perfeito, olha aí, pessoal. Então, acesse o armarinho da Carmel e Marinhas, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E também ali nos comentários, se alguém tiver dúvida, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, pessoal, e até a próxima videoaula.